De acordo com a deputada federal Leandre Dalponte, a Casa da Mulher Brasileira, localizada em Curitiba, concentra os principais serviços especializados e multidisciplinares de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, que já tiveram seus direitos violados. A violência contra a mulher, infelizmente, no nosso país, é uma epidemia. Se você for olhar as ocorrências, na grande maioria dos municípios, talvez a que mais tem incidência são casos de violência. E a gente sabe que, pior de tudo, é que esses números são subnotificados, porque, infelizmente, ainda, as mulheres têm muita dificuldade de denunciar, seja por questões sociais, seja por questões de medo, seja pela questão de insegurança. Leandre é procuradora da Mulher, adjunta na Câmara dos Deputados. Explicou que, no Sudoeste, existe a rede de procuradorias da mulher nas câmaras de vereadores. Um trabalho em parceria com a Assembleia Legislativa do Paraná. Lembra ainda que a possibilidade de trazer casos para o Sudoeste, Pato Branco e Francisco Beltrão, é porque o programa foi remodelado para que as cidades de mais de 50 mil habitantes já possam ingressar nessa política pública. Eu acredito que, no próximo ano, agora que a gente já conversou com o prefeito de Pato Branco, que se dispôs na questão tanto do terreno quanto na questão, porque sempre existe despesa para esse tipo de serviço. O que deixa a gente, assim, satisfeito no sentido de política pública é quando a comunidade, a administração local, ela entende isso como um investimento. Porque investir na proteção e segurança das mulheres seguramente é um investimento, porque o custo de tudo isso, o custo de uma vítima, ele acaba recaindo sobre o Estado. E quem é que banca o Estado? O cidadão que recolhe imposto. Então a gente tem que, cada vez mais, criar mecanismos para a gente prevenir esse tipo de agressão, esse tipo de violência. Na realidade, a questão da agressão não é certa. Quando uma mulher é agredida, não é só ela que sofre. É a família toda, é a família dela, é a família dos seus familiares. Então, toda mulher é filha de alguém, é mãe de alguém, é amiga de alguém. Então, isso é um círculo muito grande de pessoas que acabam atingindo quando uma mulher sofre. Então, eu acho que esse investimento que a região quer fazer, ela é muito importante.